Música E aí gente, tudo certinho? Júlio por aqui E aí pessoal, me barbuda falando Pois é, a Mirelle fez uma cirurgia plástica Ah, é que eu cansei do meu visual Eu gosto sempre de radicalizar Tá, então vamos radicalizar Cortando madeira Nós temos que terminar de fazer esse nosso muro Ó, tem azulberry aqui dentro Azulberry? Azulberry, pode comer? Azulberry, acho que pode Amor, olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui na minha mão Nossa, mãe do céu Me pergunte o que é, eu não tenho a mínima ideia Simplesmente apareceu no meu inventário Ah, pois é Como vocês podem ver, a Mirelle fez uma cirurgia plástica Mirelle mudou Então, será que eu vou continuar aí? Eu também não sei É tipo um azufador Amor, vamos trabalhar Eu não quero que... Assim, duas coisas Espera aí Pedir para parar, parou Pedir para parar, parou O que? B Vamos botar aqui abrigo Vamos fazer uma casinha Simplesinha Aqui, ó Rotaciona Então, eu estou falando sobre isso Porque eu vim aqui no meu inventário Para pegar o meu machado de corte de árvore Eu não estou achando Por isso, daí eu achei esse negócio Muito estranho Sei lá Assim, ó Acho que invadiram aqui o meu jogo, gordo Vai Antes que venha, bicho Vai fazendo aí Ô, você é uma aranha Tá, mas aí que tá Eu não tenho nada Não tenho stick Não posso nem fazer o meu machado Não tem nada? Nada Não, assim Tem algumas coisas Mas, tipo Eu tenho só aquele meu machadinho basiquinho Tá, então pega o machadinho basiquinho Sem mimimi Vai lá Sem mimimi Tu falou que o outro que é o bom Tá, mas faz o outro Pega o machadinho simplesinho Pega stick Pega pedra e faz o machado Que é stick É, exatamente Quebra isso aqui, ó Quebra isso aqui, ó Cara, eu estou chocada com essa minha arma Vai Essa minha arma macabra, gente Deixa eu ver se eu estou com o meu machado aqui O meu tá aqui, ó Pois é Tá aqui, ó Eu não sei Acho que quando eu troquei aqui de pessoa Sei lá Que macumba que deu aí Eu não sei Tá, me Assim, ó Oi Vamos pegar o nosso carrinho que está lá fora Tá, eu só realmente Eu preciso lembrar como que eu faço aqui Deixa eu dar uma olhada É no furniture, não O que tu vai fazer? O machado Não, vai lá Bota uma pedra e um stick lá no teu craft Peraí Uma pedra e um stick no meu craft Isso Tá faltando alguma coisa Paninho, corda, não sei Alguma coisa assim Não, paninho repair Não é Não é Eu acho que é um pedra e dois stick Alguma coisa assim Dois stick está dando repair também Que estranho Bota uma pedra Não, não é Sem a pedra aí Tá, então vem cá Vem cá Vem cá Tu vai ser a carregadora Vem Tá Por isso que eu queria as receitas, entendeu? Eu não sei onde que é a receita Não tem receita Receita na cabeça Meu Deus Daí como é que tu quer que eu faço as coisas? Eu sou uma pateta desmemoriada Eu sou uma mãe Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não me deixa sozinha Aqui que se vier canibal Aqui eu tô ferrado Pronto, gente Agora eu virei importante Entendeu? Fez o tema chat? Não, não consegui Já olha, Pati Vamos levar isso aqui pra lá E fazer a nossa briga de uma vez Pra não ter que dormir lá na praia É que eu tava comendo também E eu quero saber aqui de vocês Quem é que estava com saudades do The Forest, gente Lembrando que se vocês estão gostando dessa série Mostrem o seu apoio Deixem o seu like no vídeo Compartilhem Inscrevam-se aqui no canal Caso não estejam inscritos Ativem também as notificações de vídeo Clicando no sininho E nos sigam em todas as redes sociais Aproveitem também Confiram os links aqui na descrição Para sempre ficarem por dentro Porque vocês vão encontrar a playlist Então não percam nenhum episódio Vou contar uma coisa pra vocês Uma das perguntas que eu mais via nos vídeos Era Que é o The Forest? Que é o The Forest? Que é o The Forest? É verdade Então, ó Vamos lembrar uma coisa, gente Pra gravar The Forest A gente tem que ter alguém que fique com a Úrsula, tá? Não dá pra gravar com ela no colo Então, o primo da Mirelle tá viajando Então Por isso que demorou pra sair The Forest Então é sempre que a gente consegue gravar Mas se vocês continuarem apoiando A gente vai fazer de tudo pra tentar trazer pra vocês Ah, começou Começou o quê? Os barulhos Ali! Dois! Onde? Aqui! Tá, tô vendo Eles tão espreitando Eu tô te protegendo Não sei se eu acredito nisso Vai, vai Que eu tô com o troço na mão Não posso pegar Atrás de ti! Atrás de ti! Ai! Ai, é o cabeçudo! É o chefão Chefão? Ai, meu Deus! Pronto! Meu pai amado! Tô indo! Gordo! Tô indo, gordo! Tá! As duas portas estão abertas Não tá nem fechando Nem pronta ainda Tem lugar A mulher tá vindo Brússia de Blair Brússia de Blair Ele tem portas Cuida de mim Brússia de Blair Calma! Solta! Solta isso, Mi! Solta! Ah, tu não falou! Solta! Droga, Junior! Junior, eu vou correr! Junior, eu não acredito! Para! Solta, Mirelle! Solta, Mirelle! Solta, Mirelle! Gente, não! Calma, calma, não vou deixar ninguém te comer Espera aí Não! Calma! Coita de mim, Junior! Eu te ressuscito! Por favor! Ah, não! Pronto! O quê? Calma, calma! Deu certo? Mais um, mais um! Pronto! Ah, tu tava aqui viva! Tu morreu? Claro! Ai, ai, ai! Tá, tu tá lá no avião! Putz! Ficou! Tá, tu consegue vir pra cá? Eu vou tentar! Tá! Ah, tem um presente pra ti aqui! O quê? Um negocinho daqueles, igual que tu tinha na mão de caveira! Sério? Tá, pera aí! Eu vou levar isso aqui correndo pra lá, pra fechar esse muro de uma vez! Tá, vai lá! Tá, e assim, ó! Eu vou aproveitar, eu tenho que queimar esses corpos pra pegar os ossinhos, Mi! Ah! Ih, nós temos que fazer as armadilhas de uma vez! Só que tu diz chique! Eu vi que vocês falaram que a gente podia, como é que é, pegar, fazer uma bolsinha pra carregar mais estique! Ah, é? Tá, é! Só que, pra fazer isso, a gente tem que ter pele de coelho, pelo que eu tava vendo, tá? Certo! Então, a gente vai ter que atacar coelho! Eu tô todo sujo de sangue, eu vou pegar uma infecção! Vou defender a Mirelle! E não conseguiu! Diga-se de passagem! Que vale a intenção! Que ele não salvou a minha vida, como ele prometeu, gente! Tá, pera aí! A gente fechando o muro aqui, a gente tá mais protegido! Tá, outra coisa! Que vocês ficam comentando, né? Que a gente não pôde trazer o The Forest antes e tal! Bom, vocês viram que a gente tentou gravar com a Úrsula o Moc Creatures duas vezes, né, gente? Foi muito engraçado! Eu até pensei em tentar gravar com a Úrsula aqui, o The Forest também! Mas, cara, isso aqui é muito assustador! Eu berro demais! Eu tenho tanto medo de assustar ela, porque me dá um estilique nervoso! Eu chego a ficar sem bosta depois de gravar os meus episódios! É muito doido! Ó, os cadáveres estão aqui ainda, tá? Me rir! Tudo bem? Não tenho certeza! Vem! Tá vendo meu nome? Tá, tá chegando! Tô com certeza do que aconteceu comigo! Tá, vem! Vem correndo, vem correndo! Vamos levar isso aqui para nós podermos fazer pelo menos a nossa barraquinha lá dentro! Eu tenho que tomar banho! Eu tô com fome! Ai, eu tô todo ruim, gorda! Eu tenho que comer, eu tô com sede, eu tô com fome, eu tô com tudo ruim! Pelo menos eu posso dizer que eu não tô com fome, porque eu peguei comida no avião, né? Ah, de vez em quando é bom eu morrer, né? Por quê? Eu acho que eu queria morrer às vezes também! De vez em quando eu tô com fome! Tá, assim, ó! Vamos fazer isso aqui rapidinho! Ai meu Deus, Júnior! Ai, começou! Tem barulhos, Júnior! Começou o terror psicológico! É, não é tu que começa a estar anoitecendo, anoitecendo, anoitecendo? Cara, eu acho que eu esperei todas as minhas coisas, amor! Tá, tá, tu passou por mim e me deixou sozinha! É que eu não vi que tu tava aí, desculpa! Ah, que legal! Essa é a Mirelle, tá, gente? Essa é a Mirelle! É pra eu ir aí? Não, ela não precisa mais! Eu acho que tem que levar os corpos! Bota lá e faz uma for... Deva os defuntos pra lá! Ih, amor! É pra levar o quê? Pra onde? Deva os defuntos! Mas era o que eu tava fazendo! Ah, ah! Tá, é tu! Hã? É tu! Susto! Pior que eu tô levando susto porque a Mischa tá quimiando! E o negócio ainda é o seguinte, eu recém comi, gente! E daí, quando eu fico nervosa, vocês não têm ideia, dói o meu estômago! Eu tô passando mal, que eu acho que eu vou botar tudo que eu comi pra fora! De tão nervosa que eu fico jogando o jogo! Tá, tô trazendo... Ah, vamos, droppa! Harps, que brite! Tá, bota aí pra fazer um negocinho de fogo! Vou fazer uma fogueira! E bota pra fazer... Ah, tem que fazer mais negócio de chuva, né? Pegar uma sátira de taruga! É, gente, depois que eu tu for na praia, pra... Tá, mas assim, eu já vou pra praia agora tomar um banho! Tá, beleza! Porque eu já tô na praia! Ah, bom! Tá, assim, ó! Nós vamos acabar isso aqui! E a gente já volta! Beleza! Parou, 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 parou! Ó, tem zumbi aí dentro! Aqui dentro? É! Meu Deus, tem três! Tem três! E como isso aconteceu? Vem pra fora! Como isso aconteceu? Nossa casa vai chegar fora daqui dentro! Olha lá! Júnior, que casa foi essa que tu fez pra gente? Ô, tá vindo! Vem cá, vamos matar eles! Júnior, que casa foi essa que tu fez pra gente? Sei lá! Eu não fiz casa, eu só fiz muro! Júnior, tu falou que ia ser seguro aqui dentro! Júnior, tu falou que ia ser seguro do Trump! Tá, peraí! Tô achando que eles não sabem sair! Eles são mexicanos, gorda! Vamos dar a volta aqui, vamos pegar eles! Meu Deus, gente! Fala sério! Como é que eu vou agora morar num lugar sem estar segura? Tá! E agora eu duplo a cabeça de novo! Tá, peraí! Peraí, peraí, peraí! Faz um molotov e toca neles! Ah, gorda, não posso fazer nada! Tá, então vamos juntos! Não posso fazer nada porque eu tô nervosa! Você mexeu em jantar e eu não... Ah, tá vindo atras! Peraí, eu pego ele! Ah, esse maldito! Ah, me acertaram, Mi! Me acertaram, Mi! Acertaram? Sim, eu caí! Vem, vem, vem! Ai, eu tô tentando, Júnior! Tô tentando só um pouquinho! Eu tô com pouca vida! Me salva! Júnior, sou eu contra o 3! Calma, calma! Morri! Eu fiquei aqui, amor, sozinha! Uma só contra o 3! Eu estou dead! Eu estou muito dead! Tá, então eu vou sair lá, né? Vamos recuperar o meu avião! Vamos recuperar o meu avião! Ah, minhas costas! Tô sentindo uma dor nas costas! Morri, tô 2x1 pra ti! Onde é que tu tá? Eu tô restartando agora! Ah, tá! Porque eu tava sozinho aqui! Tá, pra mim eu vou pegar um monte de coisa! Sim, eu também! Tá, tá aqui, tô! Tá, não me apressa agora, porque em primeiro lugar eu preciso pegar as coisas! Que coisas? As coisas do avião! Tá, então vamos lá correndo antes que você vai ficar a noite! Sim! Que pra mim eu já não enxergo coisa nenhuma! Tá, então assim ó, nós vamos passar a noite lá na nossa casa antiga! Sim! Ó, estamos chegando aqui ó, pode dormir aqui ó! Zê! Aqui? É! Ufa! Aí a gente descansa aqui e nós seguimos rumo à praia! Ai, tá! Tá, tem água aqui se quiser beber! Comida onde? Eu peguei um e bebi outro! Tá, eu bebi um, eu só preciso agora achar comida! Gente, eu tô passando mal da barriga! Tá, mas assim ó, vamos descer pra praia aqui ó! Tá, vamos! Vamos pela praia em vez de ir por dentro! Porque na praia tem malas! Tem malas jogando comigo também, mas tudo bem! Malas que eu não posso nem abrir, né? Eu amo a partida gordinha! Muito obrigada pela parte que me toca, obrigada por cuidar da sua esposinha! Ó, vai, come! Deixa eu ver se tem aqui! Come chocolate! Tem chocolate? Ó, eu dei chocolate pra Mirelle hoje, gente! Mentira! Não contou isso! Não, tu não deu chocolate pra mim! Não te dei, não fui no Super, eu não dei chocolate pra ti! Ah não! Tu comprou chocolate no Super Mercado! Ah, sim! Não tem que ter me dado chocolate, entendeu? Trouxe uma barra de chocolate só pra ti! Chegamos, Mi! Chegamos, fala por ti! Tá, eu só quero saber uma coisa, a vocês que estão acostumados a ver série de The Forest aí e por aí, diga uma coisa, aqueles totens spawnam bicho? Pode ser por isso que eles spawnaram lá dentro? Porque qual é a explicação, gente? Como que eles poderiam estar dentro do nosso muro se, até onde eu sei, eles não escalam pedra? Tipo, a gente teria... Pedra? Não tem pedra, tem madeira! Não, é que a encosta é de pedra? Ah, sim! A encosta não, eles não pegam! Montanha! É! Porque, até onde eu sei, eles não escalam, mas... Vai que todos os dias eles spawnem, ou por causa dos totens em pé, ou por a gente ter quebrado os totens! Porque nós quebramos os totens, certo? Também, pode ser! Ó, eu tô acabando de fazer a nossa casinha! Tá! Vamos pegar lá, tem mais madeira aqui, ó! Ah, tum tum! Venha! Tô pegando aqui os dos... Aqui eu paro até a nossa saco isso aqui pronto, aí eu volto depois, pra não ficar muito grande. Agora sim, gordo! Eu não peguei meu corpo! Não peguei meu corpo! Eu esqueci de pegar meu corpo, gente! Meu Deus! Tá, mas assim, ó, meu corpo... Ah, tá aqui a mochila! Café de Deus! É uma mochila só? É uma mochila? É uma mochila? Sim, é uma mochila! Como tu não sabe, tu nunca tinha morrido? Não, nunca tinha morrido! Eu sou bom, desculpa, tá? Ah, tá! Aham! Falou assim! Eu sou bom, desculpa! É uma mochila! Tu é boa me deixar falar assim! É no longo do episódio, então! Não sei como é que é! Ah, sei! Eu já falei sobre isso, que tá dois a um, que eu já morri duas vezes e tu uma só! Não! Tu morreu duas ou três? Não! Nesse episódio eu morri duas vezes! Ah! Eu tô falando geral! Ah! Isso eu não tô contabilizando! Vocês estão? Vocês se lembram? Eu tô! Eu tô contabilizando! Tá uns 15 a zero! Aham! Tá levando um só pra levar dois! Sério que eu tô levando um só? Sim! Eu achei que eu tivesse levado dois! Tá! Eu acho que com isso aqui a gente pode fechar a nossa casinha, né? E fechar a porta também, né? Tá! Calma aí! Por enquanto é de boa! Um... Ó! Temos lugar pra morar! Não! Temos um lugar pra passar a noite e spawnar quando nós, né? Tá! Cadê os defuntos? Já queimou no mármore do inferno! Tá! Não sobrou assim pra nós fazer armadura? Olha pra mim! Ah! Tu coberta! Tu pegou tudo, né? Cabeçuda! Claro! Eu morro mais! Eu tenho o direito a me proteger mais! Eu não tenho nada! Ela tá lá full ferro! Ó! Vou te contar uma coisa! Vai ali na barraquinha da praia e pega os ossinhos que estão ali! Tá! Então assim ó! Ah! É verdade! Viu só? Eu só peguei os que estavam aqui no... É verdade! Caralho! Tá! Deixa eu botar aqui ó! Tem essa casinha! Log Cabine! Ah! Quer fazer uma casinha pra gente? Eu quero! Vamos? Tá mesmo! Vamos fazer uma casinha aqui na beira da encosta? Ia ser muito bom se não tivessem canibais atrás da gente querendo nos matar! Deixa eu rotacionar aqui! Pera aí! Deixa eu ver! Deixa eu ver um lugarzinho legal pra colocar ela! Aqui ó! Metade pra fora! Do lado embaixo da árvore aqui ó! Tá amor! Isso significa que a gente precisa de mais madeira? Talvez! Isso não é legal Gordon! 94 madeira por dentro da casa! Ah Gordon! Vai escapar Gordon! Eu não quero ficar aqui fora! Aqui a mercê de canibal e morrer de novo! Uou! Mas aí tu quer fazer o que? A gente ainda tem que fechar o muro do Trump! O muro tá fechado Gordon! Sério? Eu sou bom! Desculpa! Não te falei! Eu consegui! Tu conseguiu! Sim! Bom, já é alguma coisa! Será que eles entraram antes que o muro tá fechado? Por isso que eu disse! Eu acho que sim! Ahhhh! Vamos fazer um teste! O que? Vamos fazer o seguinte ó! Quer quebra isso aqui? Bota só isso aqui na nossa cabana! Que troço? Madeira? Quebrou o trocinho? Não! Que trocinho? Não sei do que tu tá falando gordo! Vai quebrar! Sai! O stick? É! Tá! Quebrei também! Tá! Ahhhh! Vamos fazer aqui um porta-água! Mais um! Porta-água! Porta-osso! Porta-pedra! Porta-tudo! É! Porta-tudo! Vamos já pegar uma carne de tartaruga aqui! Pobrezinha! Eu sinto! Dói meu coração! Como faço isso! É que a gente precisa sobreviver! Ahhhh! Entre a gente e você! Eu sinto muito! Eu sou mais eu! Não é por mal! Nada contra! Pega aqui a carne! Ah! Tô sujo! Ah! Eu sei! Nojinho! Nojinho! Vem pra cá! Tá! Você vai pegar minhas coisas tudo aqui! G! Olha! Eu abri duas malas! Uma cajetada só! É impressão minha! Oi! Ou agora! Quando eu abro a mala, eu pego e tu não consegue pegar! Olha! Eu achei que fosse! Mas tá acontecendo isso! Porque acontecesse no avião, né? É! Exatamente! E não era assim antes! Lembra que tinha... Ó! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Ah tá! Vamos pegar uma mala zero e fazer esse teste! Vamos pegar essa mala preta, tá? Tá! Pega tu! E aí? Pegou? Peguei! Tá! Relógio e paninho! Peguei agora! Ah! Então! Também peguei! Relógio e paninho! Tá! Então não! E lá! Mas no avião deu preta! Porque no avião até o machado eu perdi! É! Eu já tô cheio de coisa! Eu não consigo pegar muita coisa! É! A gente precisa de Stick Me! Certo! Ah! Tem uma cruz aqui! Cruz? Tem um túmulo! Um túmulo? E... O que que é isso? Observa! Tem umas cartinhas! Ah! Tem! É um barquinho! Tá! É o barco de lá ó! Olha! Cara! Deu um barulho muito sinistro! Junho de 82! Eu acho! Nem tinha nascido ainda! Tá! Vamos... Pegar Stick aqui! Pegar Stick aí ó! Que não vai demorar muito aqui! Ah! Começou a pressão! Quer ficar aqui? Não! Não! Porque do jeito... Tá vindo barulho! Tá vindo barulho! Do jeito que tá o negócio eu tô vendo que a gente não vai nem chegar em casa! Ah! Aqui tem Stick ó! Sendo bem sincera! Ah! Nós temos que fazer a bolsinha de Stick pra carregar mais Stick! Se eu fosse tua a gente voltar! Tá! Vamos voltar então! Liga a fogueira Mirelle! Agora eu posso! Agora eu posso! Tá! Só que... Meu Deus! O que... Junior não faz essas coisas perto de mim! Por que que tá aparecendo aqui uma carinha no meu olho? Como se eu não conseguisse colocar as coisas aqui! Uma carinha no teu olho! Ah! Mas eu tô cheio de Stick! Calma aí! Não! Ó! Tem um monte de Stick aqui comigo! Comigo também! O que 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 tá faltando aqui no Dying Hack? Ó! Tô cozinhando um pouquinho de carne, tá bom? Tá! Eu vou botar aqui as carnes de... Eu vou colocar uma aqui também! Vou botar aqui C! Pronto! Daí tem as minhas! E daí pelo menos tem uma no fogo pra eu comer! Tá! Tem três aí, ó! Tá! Agora eu tenho que ir lá pegar... Logo! Pegar o que? Pegar o que? Pegar... Fazer a nossa casa! Tá! Chega de querer pegar coisa! Pelo amor de Deus! Já tô cansada! Tá! O problema é o seguinte! Ah! Nós vamos ferrar pra fazer isso aí! Mas a gente precisa proteger! E assim, eu te digo mais! Ok! Nós temos que... Urgentemente... Fazer as armadilhas pros bichos! É! Eu sei! Porque todo mundo só fala uma coisa nos comentários! Ah! Que o David Jones diz que a partir do dia 10 as coisas complicam! Ai! Minha Nossa Senhora! Tá chegando o dia 10? Tá! Ai gente! Não é de um inter-scaming! É de um inter-scaming! É de um inter-scaming! E aí? Como fica? E aí? Como que fica? Tu tem mais um? Pode fazer mais um? Eu acho que sim! Deixa eu ver aqui! Sei lá! Mas tudo bem! Pelo menos o muro tá fechado! Era pra ser um lugar seguro, tá? Era! Era! Ainda bem que ele disse que era! Não sei se vai ser! Mas tudo bem! Agora... Ó! Tá faltando coisa! Eu tenho coisa! Eu tenho! Ah! Então tá! Tava pegando aqui! Eu sou rápido! É! Tô anotando isso! Eu sou rápido! Temo carne! Temo depósito de água! Temo abrigo! Tu comeu? Comi! Temos fogo! E quase queimou o Junior! Abrigo já não tem! Nós temos uma cabaninha pra salvar e pra dormir! É um abrigo! É! Nós precisamos agora... Não é uma casa! É um abrigo! É terminar nossa casa aqui! Sim senhor! Tá! Mas vamos tentar fazer isso aqui depois offline! Sim! E pro próximo episódio a gente tá com isso aqui pronto! A gente faz os armários! Bota os troços de remédio lá dentro! Tá! Que dá pra fazer um monte de coisa! Bom gente! Eu vou ficar por aqui! Espero que vocês tenham se divertido! E aquilo que vocês já sabem! Se gostaram não esquecem de deixar aquele like! Aquele favorito! Compartilhem o vídeo! Chame seus amigos aqui pro canal! E vamos se divertir juntos! Recadinhos minha! É isso aí gente! Também ativem as notificações de vídeo! Passem no canal todos os dias! Nós temos 4 vídeos por dia durante a semana! Então fiquem sempre por dentro das novidades! É isso aí! Gente! Por hoje era isso então! Ficamos por aqui! Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo! Uai! Que favorito sempre! Tchau tchau! Beijo beijo pessoal! Tchau!